Estabelecimento comercial é alvo de criminosos em Santos. Funcionários e clientes foram roubados. Por volta das 10h30 da noite deste domingo, criminosos invadiram este restaurante de comida árabe na ponta da praia em Santos. Segundo testemunhas, dois estavam armados. Os criminosos entraram por esta porta e renderam o segurança e também o gerente do estabelecimento. A ação foi rápida, durou pouco mais de três minutos. O suficiente para que eles conseguissem levar o telefone celular, dinheiro e objetos de valor dos clientes e também dos funcionários. Cerca de 10 pessoas estavam no restaurante no momento do assalto. Esta testemunha, que preferiu não ser identificada por questões de segurança, relembra os momentos de tensão. Eles chegaram de uma vez, acorporando. É um assalto, é um assalto, todo mundo fica parado, ninguém se mexe. Eles pularam para dentro, dois. Um foi para o caixa e o outro ficou recolhendo os pertences dos funcionários. E como é que foi depois que esses assaltantes saíram aqui do estabelecimento? Qual que foi a reação? Ficaram, acho que em choque. Ficaram em choque. O caso vai ser investigado pelo terceiro distrito policial da cidade. Até agora, ninguém foi preso.